Cantava-se a melodia Cantava-se a melodia Cantava-se a melodia Cantava-se a melodia Uma princesa estrangeira Era uma princesa Uma princesa estrangeira Usava braços de fita Adorava a cauleira Que adorava a cauleira Usava braços de fita Adorava a cauleira Que adorava a cauleira Eu não sei Antes de contar Depois aconteceu Eu não sei Antes de contar Depois aconteceu Talvez tu saiba ao ar A cor aprendeu E a música cantar Talvez tu saiba ao ar A cor aprendeu E a música cantar E Deus tem tanta estrelha Desde que ela se mata E Deus encontrou E se via Desde que ela se mata Sem saber Que é Que é Te lida Que é Te lida Que é Te lida Des guiatra posting Chega Maria!